Ela já havia descoberto que a grande aventura da vida consiste apenas em caminhar em direção ao nosso interior. Mas foi como peregrina no caminho de Santiago que ela começou a usar os conhecimentos sobre a endorfina para criar a terapia do caminho real. Com vocês, Ana Sharp. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Quais os benefícios da caminhada para a saúde psíquica? Bom, eu acho que todos nós precisamos, antes de mais nada, de nos permitirmos alguns momentos diários de reflexão e de contato consigo mesmo. Até o que nós chamávamos antigamente de exame de consciência. Poder refletir, poder pensar um pouco mais sobre as suas ações para estar atento às reações que virão em seguida. Sim, mas os orientais faziam isso paradinhos, meditação. Por que razão a caminhada, exatamente? Bom, eu descobri a caminhada quando eu fiz a peregrinação de Compostela, do caminho de Santiago, né? Enquanto eu caminhava lá, eu, num determinado momento... Quanto se caminha? 846 quilômetros, exatamente. Nossa! E num determinado momento eu me dei conta de que eu estava feliz e plena, com uma mochila nas costas e uma muda de roupa apenas, como nunca havia estado em minha vida. E comecei a me questionar, por que será que eu estava com aquela sensação de felicidade tão grande, né? E me veio à cabeça, me veio à mente a endorfina, que eu já havia ouvido falar. A endorfina é um neurotransmissor que você começa a produzir a partir de um esforço físico. E claro que no caminho de Santiago você está permanentemente em esforço físico, né? No contato com os outros peregrinos nos refúgios, eu comecei a ver que pouco a pouco eles iam se transformando. Que estavam também em um estado de euforia e de plenitude incrível. Daí a endorfina, quando eu voltei para o Brasil, o meu trabalho, que até então era num consultório sentado, passou a ser feito no Jardim Botânico, na Floresta da Tijuca, incluindo longas caminhadas. Quais são os fatores, por exemplo, que agem ao contrário, que inibem a endorfina no nosso organismo? Bom, eu acho que o princípio da neurose no ser humano começou com a advento da era industrial, em que nós começamos a ter uma vida extremamente sedentária, né? Você vê que nós batalhamos, lutamos, fazemos sacrifícios para comprar controle remoto. Ou seja, para comprar uma vida cada vez mais parada e, portanto, com menos endorfina, né? Quais têm sido os resultados da terapia do caminho real que você criou? É um trabalho intensivo, de cinco dias, em que eu recebo casos, enfim, os mais variados, todos os tipos. É um trabalho de autoconhecimento, né? Em que a gente busca... o alvo é o padrão principal de comportamento negativo, destrutivo. Eu trabalho dentro de uma filosofia da repetição, né? Nós estamos o tempo inteiro nos repetindo. Então, se você consegue captar qual é o teu padrão principal negativo, você já pode administrar melhor a sua vida. Então, o objetivo do trabalho é esse e a autoaceitação, a eliminação da culpa. Me parece que tem dado um resultado muito bom, porque cada vez mais eu dou grupos aqui, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em função dos resultados, né? O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos ouvindo em casa e que sofrem de depressão ou de estresse? Que recomendação que pudesse agilizar um pouco? Sim, eu tenho duas. Primeiro, o contato com a natureza. Vamos voltar ao nosso meio de origem, né? Segundo, caminhar. Pelo menos uma hora por dia. Respeitando o seu ritmo, sem grande esforço, mas caminhar uma hora por dia. Quer dizer, você falou uma coisa que eu acho fantástica, né? Sobre o caminho de Santiago. Você tinha apenas uma mochila e apenas uma roupa, uma muda de roupa. Portanto, foi um momento em que você se sentiu tão feliz. Quer dizer, a gente não precisa de tantas coisas quanto a gente deseja para ser feliz, né? Mas essa foi a grande descoberta. A grande descoberta. Que a felicidade, você não precisa de nada, apenas o contato com a natureza e com Deus, que é o todo, né? Obrigada. Eu acabo de conversar com a terapeuta Ana Sharp. E no clima de alto astral, nós vamos encerrar o nosso de olho na saúde, dizendo que o otimista vive mais, melhor e sem dores na coluna. O importante é que o cérebro, o grande comandante do nosso corpo, seja sempre alimentado por estímulos positivos, fáceis de serem repetidos todos os dias, numa boa caminhada. É isso aí. Tudo de bom para vocês e até a semana que vem com outro de olho na saúde.